Olá minha gente, tudo bem com vocês? Para começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem tempo para Deus? Eu vejo muitas pessoas que falam que não rezam, que não vão à igreja por falta de tempo. Ah, porque eu tenho uma casa para arrumar, eu tenho filhos para cuidar, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Ah, é muito trabalho de faculdade, né? Muito artigo para ler, então quando chega de noite eu já estou cansada e não tenho tempo. Ah, é porque, sabe, passam as novelas da tarde, né? Aí eu emendo com as de noite e eu acabo esquecendo. E você, qual é a sua desculpa para não conversar com Deus? Qual é a sua desculpa para não ir para a igreja porque eu considero desculpa isso? Porque, pensa comigo, o dia tem 24 horas. Se você tem tempo para tomar banho, se você tem tempo para comer, com certeza você tem tempo para orar. Ah, mas é porque eu mal como, né? Eu mal tomo banho, chego rápido em casa, me arrumo e já saio. Tudo bem, meu irmão. Digamos que você seja uma pessoa que não tem tempo mesmo para nada, mas enquanto você está realizando o seu trabalho, você ora. Porque não me diga que você não tem tempo nem de pensar nas coisas de Deus, porque aí já é demais. Se você tem um dia cheio, um dia muito corrido, diz que não tem tempo mesmo, né? Eu desconfio disso, né? Mas se você diz, não, eu não tenho tempo mesmo. Enquanto você estiver realizando o seu trabalho, enquanto você estiver estudando ou arrumando a casa, você pode orar em seu pensamento, você pode conversar com Deus. Eu estou percebendo que as pessoas hoje estão cheias de desculpas para não servir ao Senhor. Mas quando tem um bingo, ela vai, quando tem uma festa, ela vai, quando tem uma missa, ah, eu não posso, eu estou cansada. Nada além do que uma desculpa. Aí quando adoece, quem é a primeira pessoa que você corre atrás? É Deus. É Deus, né? Porque Deus na sua vida só serve para isso. Para atender o que você pede a Ele. E aí, se Ele não atender, não é? Você reclama, ah, Deus, eu te pedi tanto e o Senhor não realiza isso que eu estou pedindo? Meu irmão, a que Deus você está servindo? A um Deus que serve somente para servir a você? Deus, Ele não é um gênio da lâmpada mágica que deve atender aos nossos pedidos quando a gente chega lá, num momento que bem entende. Olha, eu vou querer isso, isso, isso e isso. Não. Deus, Ele já fez tudo o que poderia ter feito. Ele entregou o Seu Filho para morrer numa cruz. Ele não nos deve mais nada. Ele não precisa fazer mais nada na nossa vida, porque Ele já nos deu a nossa vida. Ele já nos abriu a porta do céu, então Ele não precisava fazer mais nada. Mas mesmo assim, Ele faz. Mesmo assim, Ele nos ajuda. E você aí nem para agradecer. Meu irmão, você tem que rever a sua vida. Você tem que parar de vintar desculpas para não ir para a casa de Deus, para não orar. A oração é o alimento da nossa alma. Assim como um alimento físico nos sustenta, a oração sustenta a nossa alma. E se você bem soubesse, a oração, ela pode, ela te fortalece, para que você tenha forças para trabalhar, para estudar, para realizar suas tarefas de casa, porque vai chegar um dia que os problemas vão pesar. E a oração, ela é o alívio da alma. E para terminar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Será mesmo que você não tem tempo para Deus? Então, é isso. Fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos de assim. Até o próximo vídeo.